Música Caso falsificação de documentos, Tribunal Dili aplica termo identidade de residência Barguido Inicial KM, Tamba Ministério Público, une acusação Laforte. Tribunal Primeira Instância Dili Quartané, hala primeiro interrogatório Barguido Cidadão Indonês, o Inicial KM, Tamba desconfia hala falsificação de documentos, identidade Timornean, mas via julgamento, Tribunal Dili aplica medida com ação termo identidade de residência Katir, Barguido, Tamba Ministério Público, une acusação Crime Tolo, Barguido Laforte. Toda advogado privado, Octavio Cardoso, e a processo julgamento primeiro interrogatório Ney, Tribunal Distrital Dili aplica a tira, Barguido Cliente, o Inicial KM, Tamba aprova a sussi Ministério Público, la tira quesitos tribunal. Relativamente ao processo de novembro que a tira acompanha desde Lorongira Clivar, depois de que o Sr. Arguido cumpre o mandato de busca e apreensão e detenção, o Ministério Público remete o processo de tribunal para o primeiro interrogatório, e o resultado do primeiro interrogatório, o tribunal aplica a medida com a ação termo identidade de residência. Portanto, o entendimento para ir a termo identidade de residência, o primeiro interrogatório para ir a requisito geral Ney, Maka, aplica. Será que o crime Ney, Maka, imputa a banhia? É indício onde imputa a banhia nesse crime todo, falsificação de documentos agravados, brancamentos capitais de vasa? A parte da defesa, o senhor satisfaz ou o senhor satisfaz? Uma vez que o processo, o inquieto, Maka, não declara, ou que provas contrárias, o que não devem declarar que não merece ou não aplica a medida do que a defesa, não é que a defesa não é que a defesa não tem que ser muito, nem que qualquer cidadã tem que ser muito consequência. Mas na verdade provas que não devem fazer parte do Ministério Público, ou que elemente de crime todo não devem aplicar, nem prensa requisito de tribunal de interdimento. Oktava Cardoso Ratutan, banhia e a continuação de investigação, banhia cliente lá e a mudança, possibilidade de cliente ser livre de crime. O processo primeiro interrogatório, né, prezida, onde o ministério público representa o seu procurador, Rosário Viegas, no Arguido retar na assistência legal, o seu advogado privado, Oktava Cardoso. Antes, polícia científica e investigação criminal, cumpre mandado o tribunal dele, o dejeala a busca na capturação sobre o Arguido KM, e a minha residência é fomento dele, o dejeala a detenção sobre o Arguido durante o Horacito Nolo, o dejeala a presença para o tribunal ter o processo primeiro interrogatório. João Carlos Marito da Costa, Jemen